O canal Educa Chico Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Antônio Lisboa, chefe do Parque Nacional do Viruano. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um dos momentos, dos eventos mais importantes que a gente poderia ter, que é justamente quando a gente conhece as nossas experiências de sucesso, aprende um com o outro, e foca nas soluções, mais do que ficar falando de problemas durante tantos anos que a gente já conhece. A experiência que eu trago, ela foi uma surpresa para a gente. Não era para ser, a gente não esperava que fosse ser uma prática inovadora, não esperava que fosse ser nenhuma experiência de sucesso. A gente arriscou e acabou tendo alguns resultados surpreendentes, que é o que a gente vai mostrar para vocês. Bom? Assim que agiu, conseguiu. Assim que agiu, conseguiu. Eu queria ter preparado esse final de semana uma apresentação bacana para vocês, mas não foi possível, então, boa parte vai do gogó mesmo, mas eu vou ter algumas imagens, pelo menos, para vocês poderem visualizar um pouco dessa realidade que a gente vai estar tratando. Então, a experiência, a prática, ela chama recordes de apreensão e soltura. Soltura, no caso, referente aos animais apreendidos, não é soltura de filhotes, não. É porque quando a gente fala recordes de apreensão, isso foi uma questão que a própria imprensa trouxe para a gente, porque muita gente, quando a gente falava que teve um recorde de apreensão de tartarugas, que mostrava as imagens das tartarugas amarradas, muita gente pensava que a gente tinha apreendido tartarugas mortas. A gente apreende tartarugas vivas e o aproveitamento dessas apreensões resultaram em solturas grandes, por isso a gente resolveu incluir o termo solturas, que a gente não usava antes. Recordes de apreensão e soltura de tartarugas adultas, em período reprodutivo na Amazônia, integrando parceiros e recursos na gestão do Parque Nacional do Viruá. Esse é o mapa de Roraima. Roraima é o estado com a maior diversidade de paisagens, ou seja, a maior diversidade de tipos de solo e tipos de vegetação do bioma Amazônia. E justamente nessa região aqui, a gente tem o domínio das campinaranas, diferente da porção nordeste do estado, onde está o chamado lavrado de Roraima, que é o termo local, o termo regional que a gente usa para chamar as nossas savanas, assim como no centro-oeste se usa um termo regional chamado cerrado. E essas manchas embaixo são as áreas de Campinarana. E a área de estudo, a área do trabalho é a região do Baixo Rio Branco, que começa ali bem na região centro-sul do estado de Roraima, se estendendo até a foz do Rio Branco. O Rio Branco é esse rio que corta o estado no sentido de nordeste para sudoeste, desaguando no Rio Negro. Nessa região, no portão de entrada, a partir de Roraima, no portão de entrada da região do Baixo Rio Branco, a gente tem o mosaico de Caracaraí, formado por quatro unidades de conservação de proteção integral, que a gente tem, então, dois parques nacionais, o Parque Nacional do Viruá, Parque Nacional Serra da Mocidade, duas estações ecológicas, Caracaraí e Niquiá, e uma floresta que não está no mosaico de Caracaraí, porque está em um outro município. O Rio Anauá e o Rio Branco aqui dividem Caracaraí do grande município de Roraima, que é a nossa quinta unidade de conservação federal, que é a Floresta Nacional do Anauá. Embaixo desse mosaico, nessa grande área branca, que se estende até ali embaixo, no que está previsto para ser essa unidade tão estratégica para a proteção do Baixo Rio Branco, uma vez que grande parte da pressão vem do sul, que é a prevista unidade reserva extrativista do Baixo Rio Branco. Ela não existe ainda. Então, a gente tem que proteger, em Roraima, com os nossos recursos de Roraima, a gente tem que proteger uma região imensa, que é a região do Baixo Rio Branco, que não tem mais unidade de conservação, a não ser duas apas, uma estadual e uma municipal, sendo que a pressão vem do sul, a pressão vem principalmente do Amazonas, principalmente de Manaus, mas também de Barcelos, principalmente relacionada ao tráfico de quilômetros. Aqui um zoom maior no mosaico, para a gente poder visualizar ele um pouquinho melhor. Essa é uma imagem típica da região do Baixo Rio Branco, que no verão formam grandes tabuleiros de tartaruga, grandes tabuleiros de tesalvas de tartaruga, é uma das últimas regiões de grandes tabuleiros ativos ainda de tartaruga, com bastante reprodução de quilômetros. A região ocupa uma enorme extensão territorial, com baixíssima ocupação humana, com pouquíssima presença do Estado, um grande vazio demográfico e um grande vazio político-administrativo. Não existe, enfim. E uma forte vulnerabilidade social. Uma população muito pequena e muito vulnerável socialmente. E tudo isso se torna condições perfeitas para a ação dessas quadrilhas de tartarugueiros, de traficantes de tartarugas, chamados os tartarugueiros. Mais uma imagem. Então, no verão, esses grandes tabuleiros, uma imagem típica da região. Um breve histórico. Em 2005, a gente teve, numa operação totalmente custeada e coordenada pelo Parque Nacional do Viroar, a gente tinha feito até então a última grande apreensão de quilômetros. A gente apreendeu 680 tartarugas adultas no final de 2005. No final de 2006, um ano depois, como represália a essa grande apreensão, houve um atentado à equipe, que muitas pessoas ficaram sabendo. A gente sofreu uma emboscada, uma operação custeada pelo Parque Nacional do Viroar, em que houve um morto. A gente perdeu um ex-brigadista, um grande colaborador, José Pimenta, e três colegas baleados. No mesmo período, ocorreram dois incêndios criminosos na base do PQA, do Projeto Calórios da Amazônia, e essa morte, esses paliados, e esses incêndios resultaram numa grande desmotivação. A gente viu que a gente tinha muito pouco recurso, humano, físico, financeiro, para dar conta de um problema imenso, em que o Roraima, a gente estava meio que apagando o incêndio ali. E, em 2007, essa situação se agrava com a divisão do IBAMA. Então, de 2007 a 2010, houve um grande ato, um grande vazio nessas ações. Então, de 2007 a 2010, praticamente nenhuma tartaruga foi apreendida, praticamente não houve nada. E a nossa orientação era não vamos fazer o que a gente não tem condição. Lembrando que, a partir de 2007, com a divisão do ICMB do IBAMA, e depois com as portarias que normatizaram, essa região, que é a região... Então, aqui está o Parque do Viruá, e as outras unidades. A pressão não se dá no Parque do Viruá. Ela se dá do limite sul do Parque do Viruá. Essa aqui é a base do Iruá, um ponto que a gente tem uma base fixa, com flutuantes, que protege a entrada do rio Iruá, que é o nosso foco principal. Mas essa pressão toda se dá fora das unidades de conservação, nessa grande extensão, que não é a nossa atribuição. O que seria inovador nisso seria o fato de nós toparmos o desafio e formarmos, então, uma grande rede de parcerias. Então, a iniciativa do Viruá foi propor e viabilizar uma série de soluções práticas de gestão para esses desafios. O que foi feito, a partir de então? O Viruá articulou uma ampla rede de parcerias, junto ao ICMBio, ICMBio, CIPA, Polícia Federal, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Exército e BOP, principalmente parte dos últimos dois anos, e o BOP, Polícia Rodoviária Federal, grandes parceiros, que a gente, se a gente soubesse que eram grandes parceiros, a gente já, como são, a gente já teria ativado eles há mais tempo, há mais tempo. E disponibilizamos uma série de recursos materiais, equipamentos náuticos, materiais de campo e recursos humanos. Recursos humanos como? Principalmente a parte da inteligência, a tática, a estratégia de campo, a coordenação, toda a parte de coordenação logística, equipe de apoio, suporte de inteligência, que garantiram, e essas ações garantiram não apenas a viabilidade dessas ações, mas resultados extremamente efetivos e o mais interessante, a um baixo custo. Vamos ver, então, os objetivos que a gente tinha, bom, vamos pular os objetivos, senão não vai dar tempo. A estratégia que a gente utilizou, ela envolveu várias ações, articulação formal com esses órgãos todos, levantamento das informações existentes, fizemos uma pesquisa, quase pulhamos todos os arquivos, todos os autos de fração que a gente tinha no IBAMA, no ICMB, mas principalmente no IBAMA, identificando as quadrilhas de tartarugueiros, levantando todas as informações que a gente tinha, um trabalho de inteligência mesmo, para a gente saber quais eram as quadrilhas que agiam, como elas agiam, como era a rede de contatos. Formamos uma rede de denúncias informal, não foi nada formal, ninguém anunciou o telefone, nem nada, foi tudo no tete-a-tete, no contato com as pessoas de Caracaraí, principalmente. Consolidamos e repassamos essa informação a todas as polícias, a Polícia Federal. Trabalhamos no planejamento integrado das operações, disponibilizamos equipamentos todos, providenciamos, o Partido Viral providenciou, então, organização, aquisição e disponibilização de materiais de campo, materiais de cozinha, acampamento, segurança, adquirimos combustível e, finalmente, a execução das operações que contaram com equipes mistas, ou seja, diferentes órgãos, e, o mais importante, seguindo o planejamento estratégico e tático claramente definido. ao todo foram realizadas duas grandes operações, foram feitas várias ações de rotina, várias barreiras permanentes, mas, em termos de operações maiores, resultados maiores, foram feitas duas grandes operações no verão 2011 e 2012, quatro grandes operações no verão 2012 e 2013, e quatro operações nesse último verão, agora, 2013 e 2014. Nessas operações, o uso de equipamentos náuticos do Viroar foi fundamental, principalmente para garantir o sigilo. Muito importante entender o seguinte, a gente teve, bom, vou falar dos equipamentos primeiro, esses equipamentos foram, basicamente, um barco regional, que a gente comprou, adquiriu, usado, e um flutuante, usados, por 60 mil reais. Se a gente fizer a conta que o aluguel de um barco grande está em torno de 3 mil reais, apenas um barco grande, em torno de 3 mil, a diária, a diária de um barco grande, 10 dias de operação sairia 30 mil reais apenas para um barco, não estamos falando dos 1.200 por cada voadeira, não estamos falando dos 2.500 de um expressinho, estamos falando apenas de aluguel de um barco regional. 10 dias de aluguel de um barco regional sai 30 mil reais. 20 dias, uma operação de 20 dias sairia 60 mil reais. O preço que nós levamos não apenas um barco regional por muitos anos, mas também um flutuante. Quatro voadeiras e uma ali no flutuante. Bom, enfim, resumindo, fizemos também, trabalhamos, foi muito importante trabalhar com pessoal de apoio capacitado, era fundamental esse pessoal ser de extrema confiança, era fundamental esse pessoal ser extremamente zeloso no cuidado dos equipamentos, porque não adianta você ter equipamentos, os equipamentos têm que funcionar, mas as outras são caríssimas. Então nós mandamos três funcionários, três colaboradores do parque que não são contratados, infelizmente, desses dezenas de comunitários que nós temos no entorno do parque, que trabalham com a gente há anos, e que nenhum deles é contratado até hoje, surrealmente. Mandamos três dessas pessoas para fazer cursos de mecânicas de motor de pompa, numa iniciativa do SESI, numa iniciativa da Rebio Atumã, junto com o SESI, e esse curso, como estava nessa época, esse curso até hoje rende frontes para o Viroar, tamanho a dedicação dessas três pessoas que fizeram esse curso para a gente. Bom, o forte componente estratégico que teve essas ações, isso é muito importante, o foco teve o tempo todo nos resultados, nunca, jamais, o nosso objetivo foi realizar missão, nunca, jamais. se o foco fosse realizar missão, era melhor não realizar a missão na Inglaterra. O nosso foco era coibir o tráfico de pelônias, isso significa prender tartarugas, isso significa prender traficantes. Mas o resultado disso, então, nós tivemos, depois, então, de um período de arto, de um período de vazio, esse é o flutuante e o barco regional que a gente adquiriu, então, e que é fundamental para o nosso trabalho. Aqui mostrando o seguinte, a sazonalidade, é fundamental na Amazônia, na linha do Equador, ainda não é tão forte, mas em Roraima, conforme você vai se afastando da linha do Equador, a sazonalidade vai aumentando, ao ponto que no Viruá, a nossa sazonalidade é típica da dinâmica de Pantanal, ou seja, o verão seco e o inverno muito chuvoso. Esse é o mesmo, esse é o extremo sudoeste do rio, do parque do Viruá, o rio Anauá, limite sul, desagudo no Rio Branco. Se a gente for ver essa mesma paisagem, como ela muda do inverno para o verão, certo? No inverno, você tem os igapós todos alagados, os peixes se espalharam todos, fazer fiscalização no inverno é uma grande perda de recurso numa situação de carência. Lógico, se você não tem recursos abundantes, você pode fazer o que você quiser, marcar presença, enfim. As tartarugas são acumuladas nos chamados currais, certo? E esses currais estão sempre escondidos na mata. Para você localizar esses currais, só procurando muito, eles afundam os barcos, eles têm várias táticas de se camuflar, de se esconder e, subitamente, aqueles traficantes viram os coitadinhos, de repente, está ali com o barco, não tem tartaruga, não tem nada, ainda te cumprimenta, te oferece um cafezinho. Algumas imagens, então. Ao todo, graças a essas ações, foram apreendidas e soltas mais de mil tartarugas em período improdutivo. Lembrando o seguinte, quando a gente solta mil filhotes, eu sou geógrafo, não entendo muito disso, mas dizem que é de um a dois que sobrevive. De cada mil filhotes, um a dois sobrevive. Quando você apreende e solta uma tartaruga adulta, você está salvando não sei quantos mil filhotes, porque são gerações e gerações de filhotes provenientes de desordos. Essas operações, resultaram em apreensões de 300. Foram apreendidas, enfim, mais de mil tartarugas, sendo que 327 em 2011, 378 em 2012 e 298 em 2013. 2012, 2012, 2012, são os verões. 2011, 2012, 2012, 2013 e 2013, 2014. prendemos 10 traficantes, desmantelamos a principal quadrilha de traficantes. Em três prisões, ao todo, foram presos mais de 10 traficantes. Inúmeras quantidades de capa-sacos, de apetrechos, de equipamentos, de barcos. E a repercussão disso foi super bacana. Isso aqui, por exemplo, foi sobre uma das grandes apreensões, no G1. Isso foi na véspera do Natal. e foi a notícia mais compartilhada do dia. Na época, teve uma repercussão super bacana e muito favorável ao ICMB. Foi uma reportagem bem bacana do ECO, mostrando também uma ou outra grande apreensão. Essas reportagens contam um pouco dessa história. É lógico que a gente não pode mencionar essas estratégias táticas, estou falando aqui para a gente, que nós estamos entre nós, mas jamais você divulga, por exemplo, que a gente trabalha disfarçado, ou que a gente trabalha à noite, ou que a gente trabalha com motor rabeta, senão a gente está botando toda a nossa estratégia a perder. E essas notícias repercutiram não só na mídia brasileira, como tiveram repercussão, inclusive, internacional, os jornais da Colômbia, da Irlanda, do Norte, da Irlanda, da Inglaterra. A gente viu notícia até em jornal da Coreia do Norte, inacreditável. Até em jornal da Coreia do Norte, a gente teve repercussão com essas notícias. E existem vídeos mostrando o transporte das tartarugas, cada uma dessas é super pesada, esses bichos pesam muito. E a gente, para tirar dos currais, a gente tem que fazer uns esquemas de rontana, e as tartarugas vão descendo quando tinha elevador, assim, que tipo de teleférico. Passeando de teleférico. E isso está no canal do Parque, basta entrar em PNViruá. É só entrar no canal do YouTube do PNViruá. Desculpa a confusão do vídeo, mas, por favor, não sei se é muito bem. canal Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico Obrigado.